O objetivo desta pesquisa é apresentar os fatores determinantes na vantagem competitiva da indústria do petróleo estadunidense. Para isso, utilizamos do sistema denominado Diamante de Porter. A pesquisa se inicia com a apresentação dos Estados Unidos da América em seus dados característicos. Dispõe-se a relação da indústria brasileira e estadunidense no setor petrolífero. E, por fim, uma breve contextualização do tema desenvolvido na pesquisa. Petróleo dos Estados Unidos da América. Estratégia, estrutura e rivalidade empresarial. Os Estados Unidos da América são, sem dúvida, a nação mais poderosa do mundo, por ter o maior potencial bélico, melhor posição geográfica e melhor uso estratégico dos recursos. Em números básicos, que evidenciam essa supremacia, temos quase 10 milhões de quilômetros quadrados de espaço territorial. A maioria desse, ligado por vários modais logísticos que levam seus produtos para o Oceano Atlântico e para o Oceano Pacífico. Além da proximidade continental com seus principais parceiros comerciais, Canadá e México. Sua moeda é a referência cambial que determina o preço das commodities e das moedas estrangeiras, o que representa uma vantagem financeira sem precedentes na história do mundo. O país tem a posição de um maestro na regência da economia mundial, através de sua influência em blocos econômicos e militares. O PIB de apenas uma de suas principais cidades equivale ao PIB de vários países pequenos. A língua inglesa é tão difundida que pode ser considerada uma língua comercial. Suas principais importações e exportações são de maquinarias, carros, petróleo e medicamentos. De 2015 para 2016, esse comércio simplesmente dobrou. Os Estados Unidos da América ultrapassam recentemente a Arábia Saudita na produção de petróleo. Isso significa autossuficiência em um território que consome esse produto exaustivamente. Os Estados Unidos da América ficam atrás apenas da Nova Zelândia na concessão de créditos às suas empresas. O que significa que mesmo não optando pelo formato estatal direto na exploração do petróleo, o governo subsidia e estimula a concorrência em seus setores estratégicos, conectando o crescimento das empresas ao tesouro público. O país está em sexto lugar como o mais fácil de se fazer negócios. Apesar da tradição e fama dos Estados Unidos da América na busca pelo petróleo, inclusive com guerras no Oriente Médio, é agora, nos últimos anos, que essa indústria desponta. Antes, os Estados Unidos exportavam muito mais. Agora, usam muito mais. Após 2016, iniciou-se uma corrida petrolífera envolvendo a China, que investe avidamente no setor, enquanto os Estados Unidos calibraram a mira e direcionaram suas ações contra a China, em meio ao que a mídia chama de guerra comercial. O petróleo representa um valor vital nessa corrida. Como dito antes, as projeções anunciam a irreversível ultrapassagem da Arábia Saudita em produção pelos Estados Unidos e crescimento das petrolíferas chinesas. Conclui-se, inicialmente, que pelo fato de ser um item estratégico para a soberania, o petróleo encontra sua verdadeira rivalidade fora das fronteiras estadunidenses. As sete maiores companhias petrolíferas do mundo na atualidade competem entre si e com as demais companhias petrolíferas. Mas nos anos 70, as companhias petrolíferas geradas a partir da quebra do monopólio da família Rockefeller pela lei antitrust do senador Sherman no fim do século XIX, eram parte de um cartel chamado As Sete Irmãs. Eram essas empresas. Royal Dutch Shell, atualmente chamada simplesmente de Shell, Anglo-Persian Oil Company, a POC, mais tarde, Bridge Petroleum Amoco, ou BP Amoco, atualmente é conhecida pelas iniciais BP. Standard Oil of New Jersey, ESSO, Exxon, que se fundiu com a Mobil, atualmente ExxonMobil, Standard Oil of New York, SOCONY, mais tarde, Mobil, que se fundiu com a Exxon, formando a ExxonMobil, Texaco, posteriormente fundiu-se com a Chevron, formando a Chevron Texaco, de 2001 até 2005, quando o nome da companhia voltou a ser apenas Texaco. Standard Oil of California, SOCONY, posteriormente formou a Chevron, que incorporou a Gulf Oil e, posteriormente, se fundiu com a Texaco. Gulf Oil absorvida pela Chevron, posteriormente chamada Chevron Texaco. Assim, as sete irmãs tornaram-se apenas quatro, ExxonMobil, Chevron Texaco, Shell e Bridge Petroleum, BP, sendo apenas a BP inglesa. As outras três, estadunidenses. A negociação do petróleo no cenário internacional é feita predominantemente em dólares americanos, como na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o PEP. A fiduciariedade da moeda concede às empresas americanas uma vantagem competitiva em si nos trabalhos que realiza fora do país, na extração e no refino. A concorrência interna evolui tecnologicamente e remete seus lucros mundo afora, de volta ao solo americano. Essa conversão é uma vantagem, já que esse estado garante também a proteção das patentes, de modo eficiente e representa muito bem os interesses de seus empresários no exterior, pela presença hegemônica dos Estados Unidos nas organizações internacionais. Como apontam os dados do Observatório de Complexidade Econômica, os Estados Unidos exportam muito pouco óleo cru, se comparados ao Oriente Médio e Rússia. Mas na exportação de refinados se destaca. O uso que fazem da própria produção é determinante para o crescimento econômico e o comércio dos outros produtos que o país fabrica ou recebe. Por isso, o preço do petróleo do país busca estimular a movimentação econômica, no combustível e nos outros derivados. A origem do petróleo. Fatores de produção. Após uma série de transformações industriais, os Estados Unidos passaram de terceiro lugar na produção de petróleo para exportação para o primeiro lugar. O processo de extração de óleo do xisto betuminoso possibilitou esse salto. Os Estados Unidos representam 13,55% da produção mundial. O óleo de xisto é um substituto do petróleo. A técnica de extração é feita pela injeção de água sob alta pressão, a fraturação hidráulica, ou fracking, em rochas localizadas entre 1.500 a 2.400 metros de profundidade. A extração do óleo de xisto é criticada pelos impactos ambientais que causa. No entanto, as jazidas comuns do óleo tradicional continuam mantidas e constantemente buscadas pelo mundo. A tecnologia a favor da produção. Condições de demanda. É inquestionável a necessidade de petróleo por cada nação e indivíduo do mundo atual. Os Estados Unidos precisavam ser autossuficiente. Surge, então, a necessidade de impulso estratégico, que muda completamente o cenário no ano de 2018. E isso ainda não aparece nos relatórios oficiais, mas já está posto, como afirma a BBC. De acordo com as últimas previsões da Agência Internacional de Energia, a produção americana atingirá neste ano a marca recorde de 10 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Assim, calcula-se que o país desbancará a Arábia Saudita neste ano da posição de liderança que ostenta, com 13,5% da produção mundial. Seu impulso, promovido pelo apoio do governo de Donald Trump às exportações, é um problema para a Rússia, a terceira colocada nessa disputa. O avanço dos Estados Unidos terá efeito no mercado do petróleo, bem como reflexos geopolíticos e econômicos em diferentes países. Sendo assim, os estímulos de extração vêm melhorando, principalmente no processo de fracking, e o governo estadunidense investe fortemente nisso. Relação Brasil versus Estados Unidos O Brasil ocupa a nona posição de produtor mundial e sempre comercializou óleo cru e refinado para a fabricação de derivados, inclusive com os Estados Unidos, que de acordo com o site resourcetrade.herf, em 2016 chegou ao valor de 2,5 bilhões de dólares em combustíveis fósseis e na importação do mesmo produto dos Estados Unidos para o Brasil vieram 4,6 bilhões de dólares. Vale lembrar alguns fatos do atual momento brasileiro. O monopólio de extração de petróleo brasileiro pela Petrobras vem sendo quebrado por conta de concessões e da recente lei de partilha, que visa a divisão das bacias do pré-sal com empresas de outros países, sejam elas as privadas estadunidenses ou estatais de outro lugar. Houve garantias de participação da empresa estatal local, que fez com que o Brasil garantisse 30% dos direitos para a Petrobras, mesmo com um projeto contrário a essa decisão colocado no Congresso pelo senador José Serra. Ironicamente, parte importante da imprensa brasileira dizia que a possibilidade de exploração e até mesmo a existência do pré-sal era uma invenção do governo Lula, sendo que desde 2005 a empresa brasileira desenvolveu projetos de perfuração que permitiram atravessar a camada de sal e perfurou o primeiro poço. Porém, agora essa descoberta brasileira é vendida 500% acima dos lances iniciais, por empresas que estudaram a situação geológica das bacias e estimam lucros trilionários com a aquisição. Outras rodadas acontecerão, e outras bacias estarão sendo ofertadas para os países que se interessarem. Existe a esperança, incerta, de que algum candidato ganhador das eleições de 2018 venha a reverter essas vendas. O que podemos concluir? O Wikileaks, conhecido site no vazamento de informações confidenciais, já havia dito sobre o interesse dos Estados Unidos pelo Brasil durante a transição de governo e nos recursos brasileiros, mas a mídia e a opinião pública não evidenciaram muito isso. O repórter Glenn Greenhold, através de informações obtidas do vazamento de Snowden, afirma que desde 2013 o Brasil se tornou o principal alvo de ações geopolíticas do governo americano, mas isso também não repercute. Segundo Julian Assange, o Brasil é o país mais espionado pelos Estados Unidos. Com todos esses fatos, ainda acreditamos que a polarização ideológica e a briga dos caciques partidários brasileiros são suficientes por si só para causar os problemas atuais do Brasil. Mas a ingenuidade mesmo está nos que acreditam que é apenas os Estados Unidos que espionam o Brasil. Hoje, até mesmo os vazamentos de informação são vazados estrategicamente. Então, mais nada é impossível no campo geopolítico. O plano neoliberal parece funcionar das fronteiras para dentro somente em retóricas discursivas, pois a intervenção do Estado se dá também pelo crédito e pela força de sua moeda na ajuda ao empresariado, que trava as batalhas comerciais do mundo, primeiramente em nome dos países, quando o país em que ele está é seguro aos seus investimentos. A centralização dos lucros somente ao Estado que se pretende potência hoje é um mito, e a presença desses Estados no exterior se dá justamente pelas suas empresas, como novos colonizadores em busca de recursos, prioritariamente os energéticos. Já no caso do petróleo, quando o setor é estratégico demais, qualquer organicidade deve ser, no mínimo, vigiada. Portanto, o diamante de Porter está correto no que coloca os movimentos empresariais entre a sorte do empreendedor e a determinação do governo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal Estudos das Relações Internacionais Univale. Estudos das Relações Internacionais Univale. Estudos das Relações Internacionais Univale. Estudos das Relações Internacionais Sukumpets de Relações Univale. Legenda Adriana Zanotto